Olá, meus colegas, me sinto bem tranquilo, não é porque é meu sobrinho que propôs esse financiamento, dito já pelos colegas que saem do fundo, município sofístico como avalista, e eu fui um defensor sim, que lá em São Francisco da Sexta Légua não era o lugar, porque era tirar o problema de um lugar e jogar para o outro. E o que eu pergunto para os colegas aqui dentro, quem é que conhece na palma da mão aquela área? Uma área de encosta, com nascente, vertentes, famílias ao redor, um investimento de um milhão e meio de reais para exportação de frango, do lado de um casal de jovens que recém investiu tudo em financiamento, que eu não sou contra o animal, eu tenho quatro bichinhos em casa e todos os finais de semana eu e minha mulher levamos comida para os cachorros dos vizinhos. Então cada coisa no seu lugar, cada um tem que cuidar do bichinho dele. Agora tirar o problema de um lugar, vereador Alberto, e jogar o problema para outro, como estava sendo feito lá atrás, era empurrar com a barriga como foi empurado há muitos anos. Lá naquela encosta, uma área que o investidor pagou 700 mil reais e num futuro daqui de quatro, cinco anos, o município ia ter de novo esse problema logo e para quem ia ficar aquela área de encosta lá depois? Hoje tem uma área do lado do Canil que vale no mínimo 3 milhões de reais, que o município é do município, ao contrário daquela encosta lá em cima, perto das granjas do Nestor, do Marcelo Dalpico, seis famílias do lado, e outra gente. O custo que o município ia ter para a vida toda do resíduo que sai do Canil, que ali naquela área ali agora ele vai por gravidade. É um custo da vida toda que iria ser para o município numa outra área. Então é muito fácil querer tirar o problema. Outro, na pesquisa, a área que deu o professor Zanquim, não é nenhuma dessas. Sabe onde que teria sido uma pesquisa? Lá na família Sartor, perto da Ângelo Basso, numa outra área ainda, que lá uma família procurou, ofereceu para o município, porque enfim, não se entendem lá. E na pesquisa deu lá. Essa área surgiu por acaso, com o melete, numa rodada de carteado. Enfim, o dono dessa propriedade ofereceu. E naquele momento o município não poderia alugar a vereadora Marisol. Então teve que fazer todos esses passos. essa mais importante população, que este modelo que está sendo feito agora é definitivo para resolver, é para resolver o problema. Eu não acredito que lá em São Francisco ia ser feito um bem-estar animal naquela pequena área lá de banhado, de mato que tinha lá. Por que que lá pode então derrubar tudo e o colono não pode derrubar uma árvore dural da pareira? E lá podia, é tudo mato, lá podia. Então eu não entendo isso. O importante, população, é que o prefeito Adiló está resolvendo o problema em definitivo, que há muitos anos se arrasta e muitos, sempre, todos tentaram resolver. Só que como era muito espinhoso, não se encontrava, enfim, a questão da vizinhança. Lá em São Virgílio não foi diferente, foi vergonhoso. Mas o mais importante de tudo, sim, vai sair dos cobros, mas aqui de 4, 5 anos, o problema que tem hoje lá em São Virgílio ia ser jogado ou para São Francisco ou lá para São Virgílio. Essa é a realidade. Não ia estar sendo resolvido o problema. É jogar o problema de um lugar para outro, aí sim seria dinheiro público queimado. É diferente daquilo que está sendo feito agora, pago com dinheiro do fundo com 10 anos. Então agora é a solução do problema. Não é um disque-me-disque de empurar para um ano ou para o outro. É definitivo. Mas o mais importante, se cada um cuidasse direito dos seus bichinhos, como a gente cuida lá em casa e com os vizinhos, tudo seria diferente. O animal não é diferente. As pessoas abandonam as pessoas, mas o animal não abandona o homem. Então isso não é levado em conta. Enquanto continuar isso, o poder público, sim, agora vai encontrar uma solução definitiva desse problema do bem-estar animal. Me volto bem tranquilo porque é para resolver o problema de muitos anos que muitos tentaram resolver.